Olá pessoal, eu sou o Ká, que vou resolver mais um problema para você. Dados os vetores A e B indicados na figura, efetue graficamente sua adição, utilizando a regra do polígono. Então, o que ele quer que eu faça é A mais B. Como é que eu faço isso? Bem, primeiramente eu vou explicar o seguinte, que A mais B é a mesma coisa que B mais A. Eu coloquei isso daqui e posso até provar daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer o A mais B e depois eu vou fazer o B mais A. Então, o A mais B é o vetor A, pela regra do polígono. É o vetor A e em seguida do vetor A eu faço o vetor B. Então, esse é o A, o vetor A, mais ou menos, que é mão livre e fica um pouquinho difícil. E o B é assim, então o B aqui. Então, a soma A mais B vai começar onde começa o A e vai terminar onde termina o B. Então, esse aqui é o vetor A mais B. Certo? Simples assim. Agora eu vou mostrar que o A mais B é igual a B mais A. Então, agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer o B e vou colocar depois do B o A. Em seguida do B o A. Então, está aqui o B e agora o A. O A assim. O A. Esse aqui é o B e esse é o A. Então, B mais A. E o resultado é o quê? É onde começa o B e termina o A. Está aqui. Esse é B mais A. Agora, olha esse e olha esse. A mais B é igual a B mais A? Sim. Outra coisa que fica aqui, usando a regra do polígono, é assim. Um começa e termina e o outro começa onde terminou o primeiro. Então, o A terminou aqui. Daí o B começou onde terminou o A e vai até lá. Então, o resultado é onde começou o primeiro e terminou o último. Aqui eu fiz a mesma coisa. Essa é a regra do polígono. É assim que a gente faz. Você pode somar um monte de vetores fazendo essa regra. Colocando um seguido do outro, qual que você quiser. Inclusive, até somar duas vezes o mesmo vetor. Um, quando terminou esse, você faz ele de novo. Onde terminou o primeiro. Só tem mais um detalhe que eu quero colocar aqui para você. O vetor não está estático na folha. Você pode mexer ele aonde você quiser colocar na sua folha. Ou no espaço mesmo. Você só tem que lembrar de manter as três características dele. A primeira deles é o módulo. É o tamanho. Eu posso ter errado aqui, mas eu procurei fazer do mesmo tamanho. A direção é a reta, é o trilho onde eu apoio o vetor. Então, veja. Aqui ou aqui. Tem que ser paralelos. A mesma direção. E o sentido. Então, se ele estava desse lado para esse lado. Quando eu colocar aqui, eu tenho que fazer desse lado para aquele lado. Veja o A. O A eu mexi ele na paralela. Até aqui está paralelo. Procurei colocar aqui. Está meio torto, mas você tem que entender que eu estou fazendo na mão. Se eu tivesse uma computação gráfica, eu mexi aqui. Fazia até um desenho animado para você entender. Mas, eu coloquei na mesma paralela. No mesmo tamanho. No mesmo sentido. O A está da direita para a esquerda. Então, está lá. Em qualquer lugar. E é assim que eu uso a regra do polígono. Ok? Então, é isso aí pessoal. Inscreva-se, curta, compartilhe os vídeos do canal. E até a próxima.